Coloca só a ponta, pra gente ver como é que vai ficar. Só a ponta. Hoje a gente vai abrir e mostrar pra vocês os carrinhos da Hot Wheels que mudam de cor quando coloca na água gelada e na água quente. Vai se mover. Você vai ver? Esse é o amarelo. Olha esse daqui, azul. Esse daqui, verde. E água quente. Água fria e água quente? Sim. Ah, entendi. Olha o que tem aqui, ó. Água muito fria. Ela é tão fria que tem gelo aqui dentro. Olha isso. É gelo, Marcos. Muito fria. Ó. A gente tem essas três cores, galera. O azul, o verde e o amarelo. Então, quando a gente coloca eles em água fria ou no gelo, ele muda de cor. Aqui, tá mostrando que eu acho que esse daqui vai ficar vermelho. O verde vai ficar preto. E esse aqui, o azul vai ficar roxo, Marcos. Qual você gosta mais? Amarelo, azul ou verde? Amarelo? Você sabe abrir sozinho? Pode abrir, então. Se quiser ajuda, é só avisar, tá? E aí, o azul é todo texturizado. Deixa eu ver, Marcos. De perto? Uau, olha isso. Será que ele muda de cor mesmo? Tô achando muito estranho, viu, Marcos, essa história de mudar de cor. Preciso ver com meus próprios olhos. Marcos, eu tô com muito medo. O que será que vai acontecer? Vamos colocar só a ponta pra ver o que acontece? E dependendo do que acontecer, o Marcos também tá muito ansioso, ó. Tá roendo até a unha. Foi muito rápido. Vou colocar mais. Tá preparado? Sim. Olha isso, que loucura. Nossa, ficou muito vermelho, Marcos. Ficou da cor dessa blusa, ó. Olha essa blusa. Nossa. Vamos colocar a parte de trás agora? Deixa eu ver. 3, 2, 1. Tá. Olha a mancha que fez. Nossa. Ah, ficou muito vermelho. Nossa, ficou inteiro vermelho. Muito vermelho. Que legal. Vamos tirar? Sim. Nossa, tá muito gelada. Ai, tá muito gelada. Já corta. Uau, uau. Eu vou deixar ele dentro da água e a gente vai testar outros agora. Que cor que a gente testa, Marcos? Azul ou verde? Esse? Esse é o azul. Galera, o azul, ele se chama Purple Passion. Ele é azul e aqui tá falando que ele vai ficar roxo. Ai, eu esqueci de mostrar pra vocês o nome do outro, ó. Do amarelo que a gente colocou na água. Ele se chama Mitsubishi Lancer Evolution. Vamos abrir o Purple Passion. Eu vou abrir. Quer terminar de abrir? Sim. Então abre, vai. Eu vou ficar na água. Vamos. Coloca só a ponta pra gente ver como é que vai ficar. Só a ponta. Devagar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nossa. Ficou roxo? Nossa. Mais um pouco. Nossa, olha isso. Agora o papai tá. Eu? Agora eu vou colocar a frente. Tá preparado? Sim. Três, dois, um. Vou colocar muito rápido, ó. Nossa. Fez um desenho. Olha isso. Olha o desenho que fez. Que legal. Agora eu vou fazer um desenho aqui desse lado da porta. Três, dois, um. Tá. Olha o que virou. Vai colocar outro lado? Uou. Fez um desenho. Fez outro? Deixa eu ver. Nossa. Sabe o que eu vou fazer agora? Sim. Ui. Pronto. Ficou todo roxo. Olha que legal. Agora a gente tem um carro roxo e outro vermelho. Galera, agora a gente vai abrir o carro verde. E aqui tá falando que ele vai ficar preto. Vamos ver se é verdade. O nome dele tá aqui embaixo, ó. 24x7. Vamos abrir o 24x7. Uou. Espera aqui, eu vou abrir. Esse é o 24x7. Ah, vamos pegar. Três, dois, um. Já. Já. Mãe, meu amor, ficou preto. Uou, 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 uou. Olha isso, Marcos. Uou. Eita. Ficou toda a parte da frente agora. Nossa, nossa, nossa. Toda a lateral. Uou. Que legal. Uou, papai. Quer que eu termine? Sim. Olha que legal. Uou. Agora eu vou colocar esse lado aqui, ó. Vou ver, rapaz. Olha isso. Vou ver, pai. Ó. Ué. Não acredito. Não passa nada, pai. Agora ficou tudo preto. Agora eu só terminei meu. Deixa eu ver. Isso, que legal. Dentro ele ficou verde. E ficou todo preto por fora. Vamos deixar ele dentro. Ó, três mortos. Agora que eles mudaram de cor, que cor você gostou mais? O roxo, o verde ou o vermelho? Ui. Você não fez nada. Roxo, verde ou vermelho? Vermelho. Vermelho? Por que o vermelho? Quer a cor da sua blusa? Porque é igual esse aqui, é vermelho. Agora que eles trocaram de cor na água fria, a gente vai tentar colocar na água quente pra ver se eles voltam pra cor original. Eita, agora tá quente. Consegui água quente. Cuidado que tá muito quente, não põe o dedo. Deixa eu ver. Vai. Que carro a gente começa? Pelo roxo, pelo preto ou pelo vermelho? Vermelho. O vermelho? Eita. Vai. Cuidado. Tem um gelo aqui em cima. Muito gelada essa água. Vai, agora é o cravo. Posso colocar? Vou colocar só a frente, tá bom? Tô com medo. 3, 2, 1. Tchau. Uou, 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 uou. Olha isso. Agora é o Max. Olha, olha, olha. Nossa, agora é o Max. Deixa eu ver. Uou, 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 uou. Nossa. Tá muito legal. Parece a bandeira da Espanha agora, ó. Parece a bandeira da Espanha. É, a da Espanha. Sério. Sério, eu juro. Amarela e vermelha, lembra? Sim. Nossa, colocou muito agora. Uou. Nossa, eu tô com a parede. Sabe o que eu vou fazer agora? Sim. O que eu vou fazer agora? Jogar. 3, 2, 1. Enchá. Uou. Ficou todo amarelo. Uou. Agora a gente vai tentar o preto. Nossa, tá muito gelado. Uou. Muito gelado. Coloca, coloca. Vou colocar no 3, no 2, no 1. Nossa. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Olha. Agora aqui é o mar. Vai, agora é você. Uou, uou, uou. Eu tô escutindo. E a parte de trás? Você não vai colocar atrás? Nossa. Ficou muito legal agora. Não, papai. Eu? Sim. Você coloca muito verde. Ah, eu gosto de colocar assim, ó. Uou. Pronto. Agora a gente tem um carrinho amarelo e outro verde. É. Igual quando ele chegou. Ah, agora é esse. Esse aqui agora? Esse é o último. Esse vai ficar azul. Você gosta mais dele azul ou roxo? Roxo. Roxo? Eu também. Então vou deixar ele no gelo. O cara é o mapa. Olha, olha. Toda a parte da frente já ficou azul. Agora é o mapa. Agora é você. Você vai colocar o lado? Olha que legal. Eu de novo? Tem certeza? Sim. Mas você já sabe o que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Sim. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer assim, ó. Uou. Uou. Ficou só um pedaço roxo agora, ó. Um pedaço? Só um pedaço. Agora termina de colocar você. Tá. Ficou tudo? Sim. Olha isso. Agora joga tudo dentro. Solta ele. Muito bem. Agora a gente tem um amarelo, um verde e um azul. Só que agora eu gostei tanto. Sabe o que eu vou fazer, Marcos? Olha o que eu vou fazer, ó. Solta o que eu vou fazer. Você viu? Olha agora o que eu vou fazer. Ficou, Leandro? Estou com muita raiva. Olha o que eu vou fazer.